Chega mais agora. O assunto é polêmico. É, tem até especialista hoje aqui com a gente que vai falar disso já já. Gatonete. Carteirinha falsa de estudante. É, os golpistas estão à solta. Mas tem muita gente que adora levar vantagem. Teve até uma pesquisa que tirou um raio-x do jeitinho brasileiro. Mas afinal, é jeitinho ou é desonestidade? Hum? O que você acha? Vamos conferir a reportagem. O que não falta é encontrar alguém que caiu em algum tipo de golpe. Tem aqueles que viram vítimas na tentativa de comprar um carro. Este casal juntou dinheiro por cinco anos. O sonho era trocar de carro. Foi na internet que ele achou o site com a logomarca de uma famosa casa de leilões. E aí entrei na página, tudo, comecei a conversar com a pessoa. E chegando no endereço que está no site, um caseiro atendeu a gente. A hora que a gente falou, eu vim retirar o carro do lote 23. Aí ele já passou pra mim, você falou com mulher? Eu falei sim com mulher. Ele já falou, a gente não trabalha com mulher, só com homem na nossa empresa. E nisso, já começou um passar mal, eu já comecei a tremer. Minha esposa já começou a chorar. Tem os golpes pra quem vai comprar uma casa. E quando a sua meta de vida não sai do chão? Pois é. É a base. Apenas o que ficou nesse terreno do Emanuel e da Ketlin. A gente percebe que tem até demarcações. Eu tô onde seria a sala e a cozinha. Super bem vestido, conversava muito bem. Sempre acompanhado da mãe e da sogra, né? Sempre acompanhado da mãe e da sogra. Então já, justamente pra passar essa imagem familiar. E... Se você olhar pra ele, você não consegue levantar suspeita. E até pra quem só procura alguém num aplicativo de relacionamento. Algumas mulheres conseguem se livrar do prejuízo, mas muitas outras caem na lábia do golpista. Quem já teve contato com esses conquistadores, já sabe. Melhor fugir, enquanto é tempo. Se você tá num... Vai entrar ou está, né? Numa... Numa rede social pra encontrar alguém, que fique esperta, né? A pessoa falou em dinheiro, caia fora. Porque não é por aí. Tem os golpistas profissionais, mas também tem os amadores. Há quem diga que esses estão por todo canto. Uma pesquisa recente do SPC e do SEBRAE apontou que mais de 3 milhões de consumidores brasileiros já obteram algum tipo de vantagem de forma ilícita. Obteram vantagens das empresas, com alguma atitude parecida com o golpe. Alguns chamam de jeitinho brasileiro, outros de desonestidade mesmo. Gatonete, por exemplo. Há quem não só admite que usa o aparelho pirata, que dá acesso a vários canais, como também elogia e recomenda o serviço. É legal, é. É pirateado, mas ele me traz conforto, porque eu tô fechada dentro da minha casa. Eu fiquei 8 meses sem trabalhar dentro de casa, com criança dentro de casa. As operadoras, infelizmente, além de cara, cai o sinal demais. A gente pagava por uma coisa que não tinha. E eles não descontam essas quedas de sinais. Sabe? Eles não descontam nem um centavo. No ranking das confissões que essa pesquisa mostrou, 39% admitiram que deixaram de declarar posse de algum bem. 33% obteram recibos para abater o imposto de renda. E 19% dos entrevistados disseram usar documentos falsos. Nunca é demais lembrar que mesmo atitudes que parecem simples, podem configurar crime. O Gatunete, por exemplo. Existe uma lei 8.977 de 95, que tipifica o crime de captação de forma de sinal de telecomunicação. Seria um ilícito penal. Já para quem monta uma empresa e faz uma central para distribuir o sinal, a situação é outra. Aquele indivíduo tem uma central clandestina que ele transmite esse sinal de Gatunete para as pessoas. Ele sim está incorrendo nesse crime. Lembrando que é o crime contra as telecomunicações. É um crime contra a União e por conseguinte atribuição da Polícia Federal. Pois é, a discussão que eu quero trazer aqui agora é o seguinte. É jeitinho ou é fraude, né? Depende muito da situação. Mas eu recebo aqui no estúdio a terapeuta Cristiane Bernardes, que ela é especialista em desenvolvimento humano. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre o comportamento do brasileiro, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem? Olá, muito boa tarde. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês. Muito boa tarde para a sua audiência. Eu costumo relatar que é desculpas. Quando realmente você sabe que a coisa é errada, então é muito mais fácil eu dar desculpas. Ah, é um jeito, é porque eu estou precisando, é porque eu não tenho condições. Então, o ser humano tem essa mania de desculpas. Então, eu acho um pouco complicado. Mas isso é uma característica do ser humano como um todo ou o brasileiro tem esse sentimento um pouco mais aflorado, essa sensação um pouco mais aflorada do jeitinho brasileiro, que é tão famoso até no mundo todo, né? O ser humano, ele faz repetir, tem mania de repetir informações. Então, ele acha lá desde lá do convívio, por isso que eu vou colocar algo muito importante. Uma criança que derrama lá algo na mesa, o que a mãe vai falar? Você está fazendo um exemplo, só um exemplo aqui, tá, audiência? Você está fazendo igual o seu pai. O que nós vamos sempre alimentando? Sentimentos repetitivos. Então, o ser humano tem essa mania. E daí, o que ele fala? Ah, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou sonegar imposto, porque todo mundo faz. Então, assim, ele tem mania de jogar a desculpa no outro, achando que o que ele está fazendo é correto e não é correto. Quando é jeitinho e quando é criatividade? Não é criatividade. Não é criatividade em si... Mas quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho uma dificuldade, às vezes, para lidar com alguma coisa, eu dou um jeito, né? Vou lá, puxo um fio a mais, uma coisa ou outra e tal, e resolvo o meu problema. Novamente, eu vou frisar, tem ações e atitudes. Vai de cada pessoa. Eu prefiro realmente fazer algo realmente correto do que ter a minha consciência pesada. Então, vamos dar um exemplo bem real. O que aconteceu na pandemia? Muitos sonegaram lá que precisavam, fizeram o cadastro e não precisavam. Isso é o quê? É um jeitinho brasileiro ou é mentira? Tirar o proveito da situação. Tirar o proveito da situação. Doutora Marcia, tem uma colocação que ela queria fazer também. Pode fazer, doutora. Na verdade, o que a gente percebe nessas situações, já, sonexistiana, que a gente percebe é que as pessoas têm total consciência de que isso é errado. Têm total consciência de que isso, eventualmente, é crime, mas que é errado. E, ainda assim, elas perpetuam. E parece que não entendem. Quando elas fazem uma situação dessas, como a senhora acertou do auxílio emergencial, ou o gatonete, ou outras situações, ela está interferindo no sistema. Ela está deixando o sistema mais oneroso para todos. Então, ah, mas ela recebeu e para ela está tudo bem. Só que isso ficou mais caro para todos nós, que pagamos impostos da mesma forma. Ah, mas o gatonete não tem problema porque não é punível para aquela pessoa que usa. Há um crime, mas esqueceram de escrever qual é a punição. Então, não é punível. Não podemos... Só quem está ganhando com isso que poderia ser punido, né? Ah, mas então... Mas não entende que quando se faz isso, você está onerando todo o sistema que funciona. Então, é aquela forma, não só aquela repetição, mas aquele egoísmo. Se deu certo para mim, né, doutora? Perfeito. E também tem que pensar, né, doutora, da outra parte. Quem também está levando o prejuízo? Então, assim, o egoísmo... O que importa é que eu estou fazendo e deu certo para mim. Vamos voltar na pandemia, porque é o momento que nós estamos passando. Quantas famílias não receberam o auxílio? Porque outras pessoas realmente estavam na fila, não é, doutora? Eu conheço gente que, nossa, teve a maior dificuldade. Passou tempo e tempo e tempo. A minha mulher ajudou e ia e vinha e vai e vai e não conseguia. E era gente que você sabia que precisava da ajuda e não conseguia. E, de repente, você ouvia, né, fulano devolvendo, determinado setor tendo que devolver, porque recebeu de maneira que não deveria, né? De maneira que não deveria ter recebido, enfim. Isso tem tratamento? Como é que a gente pode entender isso? Bom, eu costumo relatar que, assim, as ações temos como mudar. Todo mundo tem a chance de melhoria. Vai da consciência de cada um. Eu consigo com ferramentas, porém a pessoa tem que ter a ação, o querer realmente mudar a situação. Porque, novamente, a gente está falando de erros. E quem nunca erra, né? Não estou falando que é correto errar. Porém, nós, como terapeutas, nós temos, sim, ferramentas para auxiliar. Porque não é uma coisa legal, né? É, verdade. Cristiane Bernardes, especialista em desenvolvimento humano. E isso a gente identifica, por exemplo, assim, mais num determinado sexo, mais numa determinada classe social ou não? Não. Não? Não tem classe, não tem sexo. É que nem eu falo aqui, que é muito importante nós estamos falando com a audiência. Quando temos um filho pequeno, cuide do que você está passando para ele. Porque nós somos espelho. Então, você, novamente, eu vou voltar lá no início, você faz ações repetitivas. Porque você viu, mas você acha que é correto. Assim, o achar, né? Não é correto. Faz sentido, doutora? Sim, é aquela ideia de que você ensina muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Perfeito. E a educação é que pode mudar isso. Educação, 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 que é onde a gente vai resolver os problemas de comportamento, inclusive os criminais. Educação, educação, educação. E, como se fala na repetição, na verdade, se você fala assim, olha, é feio fazer isso, mas você vai lá e faz, o teu ato, ele educa muito mais do que você falar que é feio. Deixa eu ouvir a opinião aqui da Ivonete. A Ivonete é a criadora do Miss Pantanal, as meninas que estão aqui hoje enfeitando a nossa plateia. Você pode se inscrever também para participar da nossa plateia. É arroba bgcuritiba no Instagram. Vai lá, se inscreve para você participar com a gente. Oi, Ivonete, o que você acha dessa história de jeitinho que o povo dá? Eu acho que isso aí é uma falta de caráter mesmo e que prejudica muito quem realmente precisa. Porque tem muita gente que usa de uma fé, às vezes de uma amizade, às vezes até lá no mercado, que a pessoa lá do caixa, ela se logrou, né, pegou e acabou dando 20 centavos, um real a mais, a pessoa pensa, é pouquinho, não vou devolver, para que eu vou devolver? Mas no final do dia, aquilo vai ser descontado dela. Então, eu acho assim, que é uma falta de caráter e de consideração com aquele que está ali trabalhando. Concorda, Cristiane? Perfeito, é bem isso mesmo, é falta de consideração, novamente vamos colocar aqui a falta de empatia, e porque assim, depois daquele operador do caixa, muito bem colocado o seu exemplo, parabéns, ele vai ter que fazer o fechamento e vai sair do bolso de quem? Não é do empresário, e sim do operador do caixa, que é o assalariado. Então, tem pequenas atitudes que já vai ali dando índice, por exemplo, estacionar numa vaga, que não é para você, é uma atitude. É dois minutinhos. É dois minutinhos, mas alguém que está precisando, precisa realmente daquela vaga e não está. E detalhe, passa naquele minuto, né? Ainda é xingado, né? Poxa, tem muita vaga para idoso, tem muita vaga para pessoas especiais, é xingado, é um cúmulo. Já ouvi isso, hein? Já ouvi isso. Mas é um cúmulo. Já ouvi. E assim, vamos passar pelo processo, né? Estamos quase chegando também, né? Na parte terceira idade, só que eu acho assim, voltando novamente, doutora, e já veja se faz sentido para vocês, é desde o lado pequeno que você tem que transformar as suas ações, a sua educação, a sua cultura. Tem que vir de lado interno em casa. É muito bonito eu vir aqui na audiência, na televisão, não é? Falar, ah, vamos fazer assim, será que a Cristiane realmente tem essa conduta perante a sociedade? Sim, nós temos. E temos que ser exemplo. Não é porque o fulano não faz, ou o fulano fez, que eu também vou fazer. A Patrícia é empresária. Deixa eu perguntar para ela, topa com muito jeitinho brasileiro aí? Muito, muito. A gente que está aí no ramo. E é muito complicado essa situação. Todo mundo quer dar o seu jeitinho, né? Mas é igual a Cristiane falou, a gente tem que passar para os nossos filhos, educar e também as pessoas que estão trabalhando à nossa volta, né? Toda a cultura, né? De que você coloca dentro de uma empresa, né? Perfeito. Concordo perfeitamente com a opinião de todos. Tá bom. Cristiane, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de acrescentar primeiro, novamente, né? Agradeço a oportunidade e assim vamos pensar mais antes de agir. Quando você realmente pensa e tem atitude, não basta somente pensar, mas você tem atitudes que pode sim acrescentar na vida do próximo, vai fazer a diferença. Tá bom. Muito obrigado pela sua presença aqui, ajudando a gente a entender um pouco mais do comportamento. A Cristiane Bernardes, que é especialista em desenvolvimento humano, terapeuta. Obrigado pela sua presença aqui. Um excelente final de semana para você. Obrigada, doutora. Obrigada. Valeu, muito obrigado.